A CIDADE NO BRASIL O que é exatamente? Não o quê? Quem? O pior homem que Skellig já viu. Nada ali era sagrado. Ele saqueou as terras do seu próprio clã, levou ouro de Nilfgaard, matou mulheres grávidas e crianças. Conheço esse tipo. Dizem que ele não temia nada. Contudo, secretamente, temia a ira dos deuses. Morkvarg decidiu provar que todos, inclusive ele mesmo, estavam errados. Então ele veio para a ilha de Rindar saquear o jardim da deusa. Isso foi há anos. A Sarcedotisa, Mork, Ulvi, pôs-se no seu caminho. E ele as faqueou no peito e a jogou na lama. Enquanto seu sangue se esvaía, ela o amaldiçoou. E ele se transformou em um monstro. Poderia ser mais específica. Monstro pode ser muitas coisas hoje em dia. As pessoas têm me chamado disso. Temo não poder dizer mais, pois nem eu mesma o vi. Não tanto. Poderia falar com o filho de Tordar, Einar. Ele viu Morkvarg e seus homens atacarem o jardim. Por mais triste que seja, ele foi o único peregrino a escapar com vida naquele dia. Ele mora em Larvik. Você o encontrará no porto de lá, se não estiver no mar. O aviso que vi não mencionava uma maldição. Todos que vivem aqui sabem dela. Pode ser, mas eu não sou daqui. Informações viriam bem. A Sacerdotisa, Mork, Ulvi, lançou a maldição. É o que você disse. Ela o prendeu ao jardim para sempre. Então, mesmo que ele morra, ele volta. Passar bem. Que a Deus o proteja de todo o mal. Yorri, seu idiota! Deixe mais um cair e eu te arremesso! Você tem um minutinho. Estou preparando meu barco, não vê? Cãs de Nilfgaard. Temos que caçar uns. Tenho coisas maiores em mente. Morkvarg. Ah, então é isso. Está bem. Pergunte em nome de Freya. Você estava lá quando Morkvarg saqueou o jardim. Ouvi dizer que só você sobreviveu. É verdade. Consegui fugir. A Grande Mãe cuidou de mim naquele dia. Hum, mas ela não se importou com as sacerdotisas? Aparentemente, Morkvarg as prendeu e cortou as suas gargantas como cavalos para sacrifício. E ele riu. Entende? Ele riu. Porém, a sacerdotisa Moruv a amaldiçoou no seu último suspiro. Você é um monstro agora e o será para sempre. Ah, que mulher santa. O que aconteceu com Morkvarg? É difícil de acreditar, mas pelos nasceram na sua pele e o seu rosto esticou como um focinho, como o de um cão ou lobo. Ele uivou, um uivo longo e triste, e atacou seus homens. Eles tentaram fugir, mas ele era rápido como um relâmpago. À medida que os matava, prendia a mandíbula nos seus pescoços e ele se transformava em cinzas, do nada. As cinzas pareciam escorrer pelas suas presas. Não é bom. A maldição deve ser complexa, com vários níveis. Esse é o poder da Grande Mãe. Não ajudou as sacerdotisas. Por quê? Como poderia? Sozinho, contra dúzias de saqueadores que... Por que está me olhando? Só me perguntando. Vocês são obcecados com a honra, coragem e tal, mas simplesmente fogem. É estranho. Não me orgulho disso. Desde aquele dia, tenho procurado uma morte digna no mar. Parece que a deusa não acha que deve me chamar ainda. Ainda. Obrigado pela ajuda. Que a deusa guie a sua espada. Uma mordida. Só um pedaço. Pedaço. Uma migalha. Comida. Comida. Merda. Outra vez não. Não! 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 A CIDADE NO BRASIL Tem algo lá embaixo. Não vejo nada. Pegadas. Leves. Alguém estava sendo furtivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entocado. Não há sinal de alimentação. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. Astros de monstro. Correndo. Perseguindo alguma coisa. A briga aconteceu aqui. Sangue humano. Bastante. Ferimento profundo. Deve ter sido. Pegadas. Profundas. Bem espaçadas. Em corredor. Pegadas. 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 Pedidas. Garras. Queria muito entrar. Desesperado, praticamente. Garras. Queria muito entrar. Desesperado, praticamente. Essas pegadas devem me levar ao covarde. Ou ao corpo dele. Marcas de garras. Garras enormes. Regulada a Parker, ela está caindo do transitions. A Mato, enquanto dentro em selbst, é falta armado pelo Metatta A Mato. Não hen $ 2 as primas, mas que se desceram deére os rodados sem passar por A Mato. Olha só expansão. Vamos. Muitas pegadas, velhas e novas. O covil dele deve ser por perto. Não dá pra cruzar. Tenho que descer, desde que eu consiga abrir a comporta. O mecanismo parece padrão. Uma alavanca para escolher o portão da comporta, outra para acioná-lo. Não dá pra relaxar. Vamos. 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 Morkvarg arrebentou esta porta. Deve ter sentido o cheiro de algo do outro lado. Símbolo de Freya. Entocado. Não há sinal de alimentação. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. Cresceu de novo. Sempre. Cresce de novo. Estou começando a ficar com inveja. Deseja ouvir uma história. Se for obrigado, soltou do ouvidos. Guerreiros vieram. Eles sabiam que não poderiam me matar. Então amarraram uma armadilha e me acorrentaram e me prenderam aqui. Sabe o que eu fiz? Eu colhi a minha perna. Me libertei. Toda mordida gerou dor e uiva. Vomitei sangue. Morder seus próprios membros dói? Quem iria imaginar? Não entendi. Era... Era mais... Minha boca queimava... Como engolir fogo. Mas... Como se tudo dentro de mim estivesse... Rasgando. Parecia que ia morrer. Mas eu consegui. E depois... Eu... Os despedacei. Os destruí. Deixei migalhas... Daqueles heróis de merda. A sua história tem uma moral ou só vai ficar batendo no peito? Moral, é? Não pode me matar. Não pode me deter. Não serei preso. Romperei todos os grilhões. Maldição. Minibat. Eu volto por você. Outra vez. Nada mal. Quer falar agora? Só eu posso. Essa é a maldição. Ela me faz morder. A ganhar. Arrebentar. Até morrer. Você tem tempo. Antes que o sangue se vá. E eu volte. Escute. Preste atenção. Desfaça a maldição. Desfaça a maldição. Liberte-me. Eu vou... Eu vou... Recompensá-lo. Você mencionou algum tipo de recompensa. Pileada. Roubada. Bebi a maior parte e menos uma. Um verdadeiro tesouro. Escondido. Será seu. Se me ajudar. Não é legal ser um lobisomem? Não. É horrível. Não é? Nem o jardim ao qual estou preso é a fome. Tudo o que devoro vira cinzas. Cinzas. Não posso comer. Não posso beber. Mesmo assim vivo. Erro. E graço. A fome é terrível. Eu mordo minha própria carne. Mas o menor pedaço de comida queima minha garganta. Como um peixe queimando. Fome eterna. É uma maldição clássica. Isso explica todos os cadáveres intocados. Pense. Faça algo. Ou voltarei. Para despedaçá-lo. Rasgá-lo de cima a baixo. Verei o que posso fazer. Feche e faça. Ou eu voltarei. E ai? E ai tchau. Vamos lá. Nós estaramos com a carne. E ai. Um capítulo. Ói, vamos lá. Nada! Isso é uma brincadeira! Acha que isso é uma distração? Eu te pego de novo! Eu vou ter razão para rir! Que conversa cansativa. Não me interessa. O que vai fazer? O que um bruxo deve? Eu vou ter razão para rir! Aqui estamos novamente. Pode... acabar com isso... liberte-me! Como é isto? Deve desfazer a maldição. Melhor... Ser verdade... ou eu rasgo... destruo você! O quê? O quê? O que você fez? Essa era sua própria carne. Até onde sei, a maldição não permite isso. Filho da puta! Você me enganou! Mentiroso! Filho da puta! Não! Queria que eu desfizesse a maldição? Então não há de que. Estirei vazio. Que fazia? É isso aqui. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.